Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre alguns lançamentos, perfumes que surgiram recentemente e eu testei eles através de decantes, tá? Que são essas amostrinhas aqui. Então eu vou dar a minha opinião pra vocês, o que eu achei deles. Eu testei na pele, deixei evoluir, teve alguns que eu passei de dia, outros eu passei à noite, enfim, fiz alguns testes já pra poder vir aqui falar um pouquinho pra vocês o que eu achei de cada um, tá? E antes de eu começar a falar, gente, quem for novo por aqui e não tiver inscrito, não deixa de se inscrever, tá? Ativa o sininho pra receber as notificações e compartilha também esse vídeo aí com seus amigos que gostam de perfumes, ok? Então vamos lá, eu tô com três amostrinhas aqui, uma é do Chloé Absolute Perfume, que eu vou deixar até, vou procurar as imagens deles e vou deixar aqui pra vocês, tá? O Quatre in Rose e o Nômade EDP, que é da Chloé. Então vou começar falando do Nômade, eu pesquisei as notinhas, né, como vocês sabem aí, quem já me acompanha, eu gosto de falar das notas pra vocês. Então o Nômade, ele é um perfume chipre floral, ele tem como notas ameixa amarela, bergamota, limão, laranja, frésia, jasmin, pêssego, rosa, e ele tem como notas de fundo musgo de carvalho, madeira de âmbar, patchouli, sândalo e almíscar branco. Então ele é um perfume que tem bastante assim, que tem uma mistura grande aí de notas de frutas, né, claro, frutas mais cítricas. Ele tem uma rosinha que eu quase não sinto e ele tem também esse patchouli aí, a madeira de âmbar, esse lado meio amadeirado dele, tá? Então logo que eu espreio ele na pele, eu até tô com ele aqui nesse braço, eu sinto um pouquinho dessa rosa, um pouquinho dessas frutas mais adocicadinhas. Com o tempo, logo em seguida, tá, não é depois de muito tempo, logo em seguida ele já evolui e ele já vai ficando bem amadeirado. Então eu considero que ele é um perfume nada doce, bem amadeirado, um perfume bem fresco, e na minha pele ele ficou com uma pegadinha de perfume masculino, assim, de fundo, tá? Aqueles mais frescos, masculinos que a gente tá acostumado, eu achei que ele deu essa refrescância, assim, na minha pele. Isso não me agrada muito, esse fundo meio amadeirado, assim, ó, eu acabo não curtindo muito esses fundos amadeirados. E ele fixa muito bem, então um pouquinho que você passa uma borrifada que eu dei aqui, assim, ele já fica o dia todo, sabe? Não é o perfume que eu pretendo ter o frasco grande dele. Então eu acho que essas amostras super são bem-vindas pra gente conhecer o aroma. E eu acho, sim, que ele é um perfume bem claçudo, é um perfume, assim, elegante, tá? Eu considero que é um perfume que dá pra usar em climas amenos, por ele ter essa pegada mais amadeiradinha, mas eu acho que no calor ele também deve ir bem, viu? Não deve ir mal, não. Mas eu sinto mais falta de alguma nota, assim, mais floral ou um pouco mais frutada, talvez. Eu acho que o limãozinho dele é um limãozinho que ele fica, né, o tempo todo, mas é um limão bem discreto. Eu acho que essa mistura do limão com a bergamota, com o pêssego, acontece, mas o âmbar e a madeira acaba dando ali a... Assim, acaba sobressaindo em relação às outras notas. O que fica mesmo na pele é esse fundo amadeirado e esse patchouli aí, que torna ele um perfume um pouco mais claçudo e com essa nota um pouco mais... com essa pegada um pouco mais masculina que ficou na minha pele, tá? Quem tem ele, conta aí, deixa aí pra mim o que achou, o que sente, né? Porque de pele pra pele sempre muda um pouquinho. O próximo que eu vou falar é esse daqui, que eu acho que é Quatre ou Quatre, enfim, em rose, tá? É um perfume que eu fiquei super curiosa logo que lançou, porque, gente, falou rose, eu já tô ali, sabe? Com os olhos deste tamanho. Então, vamos lá. Ele é um perfume oriental floral. Ele foi lançado esse ano, inclusive. As notas de topo são Artemisia, Cassis ou Groselha Preta. Tangerina, Bergamota, Rosa, Jasmine, Flor de Pêssego e de fundo tem o patchouli, tem almíscar, tem baunilha e vetiver. Então, a diferença em relação ao outro é gritante, não tem nada a ver um com o outro, tá? Mas esse perfume me lembrou muito o Sea Rose Signature, que é um perfume que eu tenho. Não sei se eu já fiz resenha dele aqui pra vocês, mas é um perfume, assim, que foi, inclusive, de uma edição limitada do Sea, da Giorgio Armani. Mas ele me lembra muito, apesar de ele ter uma rosa um pouco mais fresca, tá? O Quatrei Rose. Então, logo que eu espreio ele, ele já me veio o Sea Rose Signature na cabeça. Provavelmente por causa dessas notas aqui de Groselha Preta, Cassis, que normalmente os Cis, eles têm, né? Essas notas e talvez isso que seja semelhança. A gente sente essas notinhas um pouco mais adocicadas, frutais nele. E esse frutal é que vai dando toda, assim, o tempero nele. E com o tempo, né? Conforme ele vai evoluindo, ele vai acalmando, você sente um pouquinho mais a rosa. E ele vai ficando aquele perfume mais rente à pele, um perfume mais aconchegante. E também com o frescor das flores, tá? E aí sim, dá pra sentir um pouquinho do patchouli dele. Eu acho que dá pra sentir sim, mas é leve, não é nada pesado. Não é tipo um coco, uma demoselle, que é mais forte. Mas eu acho que, como eu tenho o Cis, o Rose Signature, não me faz sentido ter esse. Ainda você sente essas frutinhas vermelhas e com o tempo um floral um pouco mais aconchegante, assim. Então é um perfume bem feminino. Eu acho que é um perfume que dá pra usar no dia a dia tranquilamente. Ele tem uma fixação também maravilhosa. Ele fica horas na pele. Mais rente, tá? Não é um perfume que exala tanto. Mas se você apertar ele as borrifadas, é provável que as pessoas vão sentir logo no início, tá? Mas é um perfume chique, classudo, muito bom. E pra quem, de repente, procura o Cis Rose Signature e não consegue achar, eu sei que tem alguns vendedores que conseguem ele. Mas, às vezes, né, isso aqui é uma opção excelente. Pra quem, de repente, tá procurando, não acha e vai gostar desse quadro. Próximo, né, gente? Quem me conhece sabe que eu sou, assim, extremamente fã da Casa Chloé. Vamos ler sobre o Chloé Absolu. Então, ele... As notas de topo dele é rosa da macena. Coração, rosa de gracê. Grácia, enfim. Pacholi, Euriza e Baunilha. Então, ele não tem muita coisa, não tem muito frufru. Ele, basicamente, são rosas com baunilha, né? E essa rosa de gracê aí, que eu acho que é um pouco diferente da outra rosa que ele tem. Ele tem uma mistura, o verdinho, né, de sempre, a baunilha e o Pacholi, tá? Então, o que eu achei dele? Dos Chloés que eu provei, esse foi o que eu menos gostei, tá? Por quê? Vou explicar pra vocês. Vocês sabem que eu gosto de rosa. Eu adoro rosas, né? Perfume com rosas pra mim, assim, acho que... Provavelmente, a minha nota favorita é rosa. Mas o que eu sinto nele? Ele é um doce mais forte, tá? Tem uma presença mais marcante do doce nessa versão. E a rosa dele é um pouco vintage, sabe? Me lembra uma rosa bem vermelha, mais antiga. Sabe aquela rosa que você colheu e que passa umas horas e aí ela fica aquele cheiro mais presente, só que um pouco doce? É isso que eu sinto nele. O frescor dele é muito pequeno. Então, eu acho que o que sobressai aí, realmente, é a mistura da rosa com a baunilha. Quem é fã dessas rosas mais vintage, provavelmente vai se apaixonar por ele. A fixação dele na minha pele é muito boa, como os outros cloés, né? Eu acho que com o tempo também, conforme passa, assim, as horas, ele vai dando uma acalmada nessa rosa, sabe? Deixa eu passar ele aqui. Ele vai dando uma acalmada nessa rosa, mas ele não deixa de ser um perfume, assim, mais adulto. Vocês entendem? Ele me lembra uma mulher, assim, mais adulta, sabe? Uma mulher mais decidida, não uma menina mais jovem, mas uma mulher mesmo, mais adulta, mais decidida com o que quer, mais chique, sabe? E até mesmo evoluindo pra uma senhora, assim, talvez por essa rosa mais adocicada que ele possui, mais vintage que ele possui. Talvez se ele tivesse umas gotinhas de limão aqui, eu acho que seria assim, ó, o ó com cor, acho que seria perfeito. Mas aí eu mudaria, provavelmente, a proposta dele, né? Mas, assim, é muito bom, tá? Não é um perfume ruim, mas de todos os colores que eu já testei, que eu tenho, inclusive, esse daqui foi o que menos me agradou. Eu acho que essa rosa, assim, mais vintage dele, não sei, sabe? Não me atraiu a ponto de eu querer ficar usando, não é um perfume que eu quero ficar usando, sabe? Eu gosto das rosas um pouco mais frescas, mais orvalhadas. Mas, fixação maravilhosa, tem aquele fundinho que todos os clores têm, não adianta, a clore tem essa coisa, ele tem esse verdinho, eu acho que em todas as fragrâncias você sente um verdinho na casa clore, com esse não é diferente, tem sim esse verdinho, tá? Mas o que predomina mesmo é uma rosa mais antiga e mais docinha, que eu acho que é a baunilha que dá aí esse sabor nele. Então é isso, gente, esses foram os três perfumes que eu vim comentar hoje pra vocês. Em breve trago mais, né, sempre que eu posso eu tô testando aí novas fragrâncias pra poder contar pra vocês o que eu achei, tá? Então é isso, espero que vocês tenham curtido, se já conhecem algum deles, deixa aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam, o que vocês gostaram ou não, enfim. Um super beijo e até os próximos, tchau, tchau!